Chegou a hora de você contar pra gente quem é a famosa que deu piti, foi barrada na porta da festa e encontrou uma outra com o vestido igual. Então, ela chegou na festa com a mãe e aí o garçom, o garçom, o segurança na hora, não, não vai, eles embaçam um pouquinho às vezes na hora de deixar a pessoa entrar, depois ela acaba conseguindo entrar, né? Só que aí ela chegou lá e deu de cara com a namorada do Kauê, Raymond, com o mesmo vestido, a cor era diferente, mas o mesmo modelo, o mesmo estilista e ela falou, eu vou embora, não vou ficar aqui, não é possível. Ela foi embora? Foi embora, foi embora. Quem é? É a Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa tava com a mãe. Embora, largou a festa e foi embora. Não, o engraçado é que na mesma festa tava a Bruna Marquezine com o vestido igual a uma blogueira. A Bruna Marquezine entrou numa boa, recebeu o prêmio dela, olha lá, o mesmo vestido, olha, praticamente. Uma boa, ficou, ficou, não deu piti, ao contrário da Marina Rui Barbosa. Juju, eu te pergunto, você já foi em alguma festa e encontrou alguém com a roupa igual? Não, nunca aconteceu, mas se acontecer, você não ia ligar, não. Não vai, né? Eu não vou embora, eu vou perder a festa.